Finalmente, o último fado desta tarde vai ser o fado intitulado Peixes do Tejo, cuja letra eu também escrevi e registrei na Sociedade Portuguesa de Autores e procuro um cantor para este fado. Portanto, vamos ver se alguém estará interessado e então vou passar a cantar para se ter uma ideia da letra. Quando as vozes das varinas, tão jovens e tão ladinas, ressoavam por Lisboa, o pregão dessa relé era um ato de fé, da penha à madragoa. Quem das sardinhas comece, com bom vinho que fenece, pelas pregas da glote. Ainda no restaurante, adormecia um instante, depois caminhava a trote. Belos peixes do Tejo, que não há no Alentejo, chegam lá pela tardinha. Embalados bem salgados, irão ser avinagrados, numa típica cozinha. Boa tarde a todos e muito obrigada.